Música 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 Bom, vamos lá. E aí, eu vou vir aqui, você vai ver aqui Você vai ter errado esteja e aqui E aí! Eu vou vir aqui, eu vou vir aqui Eu vou vir aqui E o bom tala, a dizer que eu mori O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL